Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, nesse vídeo eu vou falar o porquê das galinhas botarem ovos manchados de sangue, as causas e os tratamentos. Se gostar do vídeo, deixe sua curtida, valeu? Vamos lá! Quando você cria galinhas, acaba se deparando com ovo sujo de sangue. Isso pode ser alarmante, especialmente se você não souber a causa ou como tratá-la. A causa mais comum de ovos com sangue é quando uma galinha começa a botar ovos e um vaso sanguíneo se rompe durante a postura. Outros motivos podem incluir o desgaste relacionado ao envelhecimento, prolapso ou ácaros. O bullying, a agressão de outras aves, é uma causa rara, mas possível. Existem vários sinais para cada causa de um ovo sujo de sangue. Primeiro, identifique com que frequência isso ocorre. Se você tiver muitas galinhas poedeiras, provavelmente verá um ovo com sangue ocasionalmente. Frequentemente, as galinhas jovens sangram quando começam a pôr ovos. Normalmente, seu trato reprodutivo não está acostumado a passar ovos e elas podem romper um vaso sanguíneo colocando os ovos. Isso pode acontecer nos primeiros ovos ou pode ocorrer no início da postura, depois dela já ter posto ovos sem sangue. Os ovos de uma nova galinha variam de acordo com o tamanho e os ovos maiores podem causar sangramento. Conforme sua cloaca se estende, ela se torna muito elástica e ela para de sangrar. Ovos irregulares podem causar sangramento. Ovos maiores que os normais, ovos com casca áspera e ovos finos também podem causar sangramento nas galinhas. O cálcio irregular na dieta de uma galinha pode causar ovos ásperos que rasguem o interior do trato reprodutivo, oviduto e cloaca. Verifique o ovo sangrento e sinta se ele está áspero. Isso também significa que sua galinha precisa de maior acesso ao cálcio. Complemente sua dieta com casca de ostra, calcário calcítico ou farinha de cálcio para fornecer o cálcio necessário. Outra causa é se os ovos são finos ocasionalmente. Um ovo fino pode quebrar dentro da galinha. A quebra brusca de casca pode rasgar ou cortar o interior dos dutos reprodutivos de sua galinha. A falta de cálcio causa ovos de casca fina. Pode ser que a ração esteja com um bom nível de cálcio, mas algumas aves podem apresentar problemas na absorção do cálcio. Galinhas mais velhas podem sangrar em ovos. Normalmente isso acontece quando ela põe um ovo maior do que o normal, esticando a cloaca, causando sangramento. Se o sangramento for ocasional, ou mostrar pequenas manchas de sangue, não há nada com o que se preocupar. Ela deve continuar a botar ovos limpos, sem maiores problemas. Mas se os ovos estiverem muito cobertos de sangue, isso geralmente indica um problema maior de saúde com a galinha. Ácaros ou piolhos podem causar ovos sangrentos. Um problema comum que as galinhas podem enfrentar, os ectoparasitas podem infestar um plantel, morder e entrar sob sua pele e penas. A região da cloaca é uma área popular para eles morderem. Se uma galinha põe um ovo e o ácaro é esmagado durante o processo, o sangue do ácaro pode manchar o ovo. O prolapso causa ovos extremamente sujos de sangue. É uma condição muito perigosa que geralmente resulta na eventual morte da galinha. As raças de hoje vivem apenas cerca de 5 a 7 anos, mas param a maior parte da postura de ovos após 2 anos. Com a maioria dos ovos sendo postos entre 6 meses e 1 ano e meio. Toda essa postura de ovos desgasta o trato reprodutivo da galinha. Como resultado, pode ocorrer prolapso. O que é prolapso? Bom, o prolapso ocorre quando uma parte dos órgãos internos da galinha sai enquanto ela está botando um ovo. A parte que sai geralmente é o oviduto ou tubo de postura dos ovos. Obviamente ter parte de suas entranhas do lado de fora é extremamente perigoso para ela. Outras galinhas geralmente começam a bicar o prolapso vermelho e podem rapidamente causar sangramento até a morte ou introduzir infecção em seu corpo. Quando você tiver ovos com muito sangue, reserve um tempo para expansionar o fundo de todas as suas galinhas. Separe as que apresentarem o problema. Agressão na área da cloaca pode causar ovos sujos de sangue. Por ser uma área mais desprovida de penas do que outras, é um lugar fácil para bicar. Bicar a área do bumbum pode causar feridas e bichos que podem sangrar nos ovos quando a galinha põe. Isso acontece muito se tem aves estressadas, o que acaba levando ao canibalismo. Portanto, cuide bem das aves. Um ambiente adequado e boa alimentação vai evitar esse problema. Ovos com casca manchada de sangue podem ser comidos com segurança. Simplesmente, lave os ovos e coma-os normalmente. Se a casca do ovo estiver rachada, esteja ela com sangue ou não, evite comê-lo. Em vez disso, cozinhe e dê para suas galinhas. Alguns ovos podem ter mancha de sangue na parte interna, mas são seguros para comer, embora o sangue possa torná-los menos apetitosos. Você pode remover a mancha com um garfo ou faca. Enfim, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!